Antes de começar o vídeo, queria dizer que o livro do Clube da Carta Azul já tá disponível pra você adquirir. É só você clicar no link que tá aqui na descrição, lá você vai ter acesso a ilustrações exclusivas, ter mais detalhes sobre a história e vai descobrir mais sobre todos os personagens. É isso, agora vamos começar a história. Eu sempre fui a excluída da escola. Tudo começou desde que meus pais se separaram e meu pai deixou a gente. Papai, não me deixe! Safar, sua pirralha! E aí a notícia se espalhou no colégio e eu virei a garota sem pai. Por sorte, eu sempre tive o Luiz Otávio. A gente fez uma promessa de ficar junto pra sempre. E foi mais ou menos na época que a gente começou a virar amigo que eu encontrei o colar na minha mochila e desde então eu nunca mais tirei. Só que infelizmente, perder meu pai acabou me deixando com medo de falar com as pessoas, o que me rendeu vários apelidos horríveis como o Tina, o gato, comeu a língua. Mas hoje tudo ia mudar. Era dia de correr elegante na escola, onde a gente arrecadava dinheiro pra instituições de caridade, comprando cartas. E eu tinha um plano. Mandar uma carta anônima pro Luiz Otávio, esperar a reação dele e aparecer me declarando. Então lá fui eu. Mas na hora de pagar, só tinha sobrado da cor azul. Ah, é que azul não é uma cor muito romântica, né? E quando eu fui falar com ele, notei que tava sendo observada não por uma, mas por três garotas. E agora? Na minha cabeça só existiam duas maneiras de chegar no Luiz Otávio. Ou ia chegar no estilo romântico, Mário. Oi, Luiz, né? Ou ia chegar no estilo surtadona. E aí, gato? Só que eu acabei não falando nada. Até porque era impossível falar com aquele monte de garota querendo cortar meu pescoço. Ele ainda me perguntou se eu tinha mandado carta pra alguém. E eu disse que tinha. Tinha mandado pro zelador do colégio. Ai, foi o que me viu na cabeça. Depois disso, meu plano de ficar com ele foi por água abaixo. Eu e o Luiz tínhamos feito uma promessa de ficar juntos pra sempre. Mas acho que agora meu destino era ficar com um zelador. 50 anos mais velho que eu. Não. Ele leu o que eu escrevi. Eu vi ele pegando a carta. Ele deve ter postado alguma coisa. Nada. Então na semana seguinte, uma coisa muito estranha aconteceu. Lembra dos apelidos horríveis que eu recebia na escola? Todos foram criados por um garoto chamado Kaique Moraes. Que me encheu o saco a vida toda. Que inclusive tinha acabado de derrubar meus livros no chão. E agora? O que eu faço? E se a pessoa que você mais odeia no mundo ficasse parada na sua frente? O que você faria? Daria um soco, né? Eu vou acabar com você! E se você não pudesse dar um soco? Foi o que eu pensei. Mas tava na hora de mostrar pra ele quem é que mandava naquela escola. Foi aí que eu fiz uma cara de mal. Tipo, muito mal. Mas ele continuou parado na minha frente. Caramba, será que tinha alguma coisa de errado comigo? E eu tinha escovado o dente. Passado desodorante. Ué, tava tudo normal comigo? Já sei! Ele ia me zoar. Ali na frente de todo mundo. E não. Ele só pegou meus livros e foi embora. E na hora da aula ele ainda ficou me encarando. Mas eu não podia perder tempo com isso. Eu tinha coisas pra resolver. Já tinha passado dias desde o correio elegante. E o Luiz não tinha falado nada. Nem postado nada no perfil dele. Ele já tava praticamente desistindo. Foi aí que mais tarde eu vi o seguinte tweet dele. Aquela carta azul. Emoji apaixonado. Pera aí. A carta que eu mandei era azul. E agora? O que eu faço? Fui dizer pro Luiz que era a dona da carta. Mas acabei dando de cara com as meninas do dia do correio elegante. E elas falaram que também gostavam dele. A Ana Clara, 17 anos. Time de futebol feminino. Disse que se apaixonou pelo Luiz Otávio depois de ter machucado o tornozelo no jogo de futebol. Ele foi ajudar ela e pronto. Carol. A metida da minha sala. Uma vez o Luiz enfrentou ela e disse que ela era uma bruxa. Desde então ela começou a achar ele corajoso e fofo. É, parece que a bruxa caiu no próprio feitiço. E a Isabela, apaixonada pelo Luiz desde que eles tinham começado a trabalhar na biblioteca. Tinha mais de 567 fotos dele no celular. Resumindo, tínhamos uma atleta, uma patricinha bruxa e uma nerd stalker e eu. E pelo visto, íamos ficar um bom tempo juntas. A gente ainda descobriu que todas nós tínhamos mandado a mesma carta azul em anônimo pro Luiz. Ou seja, naquele tweet ele poderia ter falado de qualquer uma de nós. Agora a gente precisava chegar num acordo. Penda que ele acabou saindo mais cedo da aula e viu a gente juntas. E agora, o que a gente faz? O Clube da Carta Azul. Esse era o nome do nosso clube secreto pra trocar informações sobre a vida do Luiz Otávio. A gente falou pra ele que fazia parte de um clube do livro. Só pra se livrar dele. Mas a real é que agora todas nós tínhamos um combinado. A Carol deu a ideia de cada uma deles se declarar pra ele. Uma por uma, sem sabotar outra. E cada semana seria uma diferente. E eu odiava admitir, mas o plano daquela bruxa até que fazia sentido. É óbvio que eu não queria ver Luiz Otávio com uma delas. Mas eu não tinha opção. Eu queria descobrir de quem ele gostava. E se ele tivesse gostando de outra, eu não podia fazer nada. Então acabei topando o plano. E a Isabela também. Só faltava a Ana Clara. Mas ela disse que o Luiz era dela e que não queria ver ele com outra. Mas aí a Isabela falou que a gente tinha que pensar na felicidade dele. E a Ana Clara acabou topando. Mas disse que se alguém magoasse ele, ela ia arrebentar na porrada. E na semana seguinte eu vi a Isabela perto do Luiz. Será que ela tinha sido mais rápida que eu e já tava pensando em se declarar? E agora? O que eu devia fazer? Fui investigar o que tava rolando entre a Isabela e o Luiz. E descobri que na verdade ele só tava ajudando ela a virar representante de sala. Ela disse que se ganhasse ia ajudar a reformar a biblioteca do colégio. E como o Luiz trabalhava lá há muito tempo, acabou topando. É uma pena que eles iam perder feio. As pessoas costumavam levar bem a sério as eleições no meu colégio. Tanto que tinha um menino chamado Leonardo Gama que ganhava todos os anos. Ele e os amigos dele faziam mutirões de votos. E era muito bom ser representante. Porque os alunos te tratavam melhor. O diretor te dava vantagem. E você era chamado pra todas as festas do colégio. É, infelizmente eu acho que a Isabela não tinha a menor chance. Só que aí o Luiz acabou me chamando pra ajudar eles. Pior que eu aceitasse, ele ia comprar a briga com Leonardo Gama e todos os amigos dele. Mas também poderia ser uma forma de passar mais tempo do lado do Luiz. E agora? O que eu faço? E se você tá gostando da história, não esquece de curtir o vídeo aqui. E marcar dois amigos nos comentários pra acompanhar a série com você. Você já teve vergonha de falar em público a ponto de travar? Era isso que a Isabela tava sentindo. A primeira etapa pra virar representante era fazer um discurso pros alunos. E ela até tinha escrito um bom discurso, mas na hora de falar, ela não conseguia. Pior que eu tinha topado ajudar ela. Pelo Luiz. Mas ele me deixou pra ir colar mais cartazes na escola. Agora eu não sabia o que fazer. Pera aí, tinha alguém que podia ajudar. Alguém que com certeza eu detestava. Mas a gente não tinha outra opção. Foi então que eu falei pra Carol encontrar a gente. E expliquei tudo. Quando ela chegou, disse pra gente não se animar. Que ela só tava fazendo aquilo pelo Luiz. E disse também que a Isabela precisava primeiro ter postura. Depois respirar fundo. E depois o mais importante. Olhar pra um ponto fixo. Agora precisava imaginar que o ponto era o Luiz. Mas o Luiz sem camisa. Então de repente, a Isabela foi se soltando. Até que nossa, ela tava fazendo um discurso super bem. Foi aí que o Luiz chegou na sala e perguntou o que tava acontecendo. E agora? Foi fácil pra Isabela fazer aquele discurso pros alunos. Ainda mais porque, no fundo, eu sei bem o que ela tava pensando. Ela fez o discurso tão animada. Que orgulho! Bom que a gente conseguiu disfarçar bem quando o Luiz chegou na sala. Então ele nem desconfiou de nada. Só que agora aquela imagem do Luiz sem camisa também tava na minha cabeça. Ai, socorro! E eu acho que também tava na cabeça da Carol, porque ela tava com uma cara. Foi aí que de repente eu olhei pro Leonardo Gama. Ele tava olhando com ódio pra Isabela. Bem feito. Tava na hora de uma menina ganhar aquelas eleições. E quando as apresentações acabaram, eu fui no banheiro. Mas aí no meio do caminho eu senti que tinha alguém me observando. Parecia que eu tava sendo seguida. Foi aí que o Kaique Moraes me puxou pra dentro da sala do zelador. E agora? O Kaique Moraes tava bem perto de mim. Dava até pra sentir a respiração dele. Por um segundo, eu jurei que ele ia me beijar. Até que eu dei um tapa na cara dele. O que ele tava pensando? Me trancar na sala do zelador? Me jogar contra a parede? Então eu disse pra ele nunca mais chegar perto de mim. E que eu odiava ele. Aí ele me pediu desculpa. E disse que tinha sido um babaca quando arrumou aqueles apelidos idiotas. Falou também que agora tinha mudado. E que inclusive queria que eu arrumasse um apelido pra ele. Pra gente ficar quites. Então eu pensei e chamei ele de topeira. E aí ele começou a rir. Ai sei lá, foi o que me veio na cabeça. Eu até comecei a rir de volta. Enquanto tentava entender aquela situação bem estranha. Do nada o menino que eu mais odeio na vida me pede desculpa. E manda eu arrumar um apelido pra ele. Se bem que ele até ficava bonitinho rindo. Mas não, eu não podia pensar aquelas coisas. Ele ainda era o garoto que tinha destruído a minha vida social. Aí ele me falou que tinha me levado pra aquela sala pra me proteger. E disse que o Leonardo Gama tava atrás da gente. Pra tentar fazer a Isabela perder a competição. E que inclusive ela tava correndo perigo. E agora? O que será que a gente faz? Aquela era a maior briga da escola. De um lado o Leonardo Gama e os amigos. E do outro a gente com a Isabela. E eu tava bem em plena ali. Só observando. Porque eu sei que no fundo todo mundo gosta mesmo é de uma treta. Tudo aconteceu depois que fomos avisar pra Isa sobre o plano do Léo. Mas já era tarde. Então o Kaique já foi chamando o Luiz pra cima do Léo. Só que sinceramente. Os meninos não tinham a menor chance. Eles não pareciam muito fortes não. Ai, ótimo. Meus heróis. Por sorte a Carol parou tudo dizendo que se alguém batesse alguém levaria suspensão pelas regras do colégio. Então o Léo disse que não ia fazer isso. Porque na verdade os planos dele eram outros. É que tava na hora da segunda etapa da competição. Uma entrevista com o diretor. E se a Isabela chegasse atrasada, tava fora. Foi aí que ele se virou e trancou a gente naquela sala. Agora a gente precisava de um jeito de abrir a porta. O que a gente faz? Tava na hora de abrir a fechadura da porta com o grampo de cabelo. Eu cresci vendo nos filmes de espião a galera fazer aquilo. Não devia ser tão difícil. Você virava o grampo ali, aqui e pronto. Ai, se dependesse de mim a gente nunca ia sair daquela sala. Foi aí que a gente começou a ouvir um barulho estranho vindo do corredor. Parecia um dinossauro. Então a Ana Clara chegou do nada e arrombou a porta. A Carol disse que tinha ligado pra ela pedindo ajuda. Ainda bem, né? Porque se dependesse de mim... A Ana começou desde cedo fazendo aulas de futebol feminino na escola. Ela era muito boa. Uma pena que quase ninguém assistiu o jogo do time feminino. Enquanto o jogo dos meninos sempre lotava o estádio. Na verdade, no jogo dos meninos só dava eu que gostava de acompanhar os jogos. Por mais que eu fosse péssima em esportes. E o tio da pipoca. Que tinha uma estranha cara de serial killer. Depois, o Luiz ainda foi agradecendo a Ana Clara pela ajuda. E eu fiquei morrendo de ciúmes. Mas até que ela tinha mandado bem. Só que não era tempo disso. A gente precisava correr pra chegar a tempo da entrevista com o diretor. E agora? Quem vocês querem que ganhe? As entrevistas acabaram. E a gente estava esperando uma resposta do diretor. E o Léo estava muito bravo por a gente ter escapado da sala. Foi aí que a gente disse que sabia sobre a carta azul que a Isabela tinha mandado. Por sorte, o diretor apreciou na sala pra dar a resposta de quem tinha ganhado. E disse que foi... Os dois! Tanto o Léo como a Isabela tinham mandado muito bem nas entrevistas. Por isso, esse ano ia ter dois representantes. Aí depois disso, o Léo ficou todo quietinho e com medo da Isabela. E até pediu desculpa pra ela. É até engraçado. De repente, todo mundo começou a rir da situação. Até eu. Então a Isabela falou pro Léo que eles precisavam conversar urgente sobre novas reformas na escola. E os dois foram saindo. Até que o Luiz parou ela e perguntou se ela tinha sido uma das pessoas que tinha mandado carta pra ele. E ela disse que sim. Foi aí que ele falou que já gostava de uma outra pessoa. Mas que estava tudo bem se eles continuassem amigos. E a Isabela falou que sim. Contanto que eles continuassem juntos na biblioteca. Que inclusive agora ia ser reformada. Então quer dizer que agora o Luiz já sabia que a Isabela tinha sido uma das pessoas da carta. E eu precisava ser rápida pra descobrir de quem ele gostava. Sabe aquele momento que você chega à conclusão que vai passar o resto da vida sozinha? É. Eu acho que a minha hora tinha chegado. Eu tentei chamar o Luiz pra um encontro, mas não deu certo. A Ana Clara foi mais rápida e chamou ele pra ver o treino dela. Depois disso eu tive que ficar lá assistindo ela jogar. Com um corpo atlético que eu nunca ia ter com aquele cabelo ruivo ao vento. É. Eu acho que qualquer pessoa no mundo ia arrumar alguém primeiro que eu. Acho que até o tio da pipoca ia arrumar alguém primeiro que eu. E olha que ele tinha cara que não ficava com alguém há muito tempo. Depois disso a Ana Clara ainda chegou chamando o Luiz pra jogar com ela. E aí os dois ficaram lá rindo um pro outro. Pior que eu sabia que tinha chance dele gostar dela. Ainda mais porque ele tinha falado que não gostava da Isabela. Nesse caso então sobrava eu, a Carol e ela. Ai agora eu precisava dar um jeito de afastar os dois. Mas como? Eu tava quase perdendo o amor da minha vida. Mas eu não podia deixar as coisas assim. Eu precisava chamar a atenção do Luiz mostrando que eu era melhor que a Ana Clara. Então eu chamei ela pra um desafio de futebol. A ideia era eu tentar fazer três gols sem errar. E aí lá fui eu. Primeiro no estilo ninja da aldeia da folha. Segunda tentativa no estilo demogorgon de Stranger Things. E terceira tentativa no estilo secreto do impostor de Among Us. Hahaha esse nunca falhava. Ai cara eu era péssima. E ai a Ana Clara ainda começou a rir da minha cara na frente do Luiz. Então eu não aguentei e parti pra cima dela. Mas eu não me toquei que a mangueira da quadra tava ligada. Eu acabei ficando toda molhada. Empagando o meu amigo. E agora? O que será que eu faço? E se você tá gostando da série, não esquece de curtir o vídeo aqui. E marcar dois amigos nos comentários pra acompanhar também. Fui me secar, depois sentei perto da quadra. Eu não queria mais olhar pra Ana Clara. Então ela veio atrás de mim e me pediu desculpa. Ela contou que tava muito estressada nos últimos dias. Porque um técnico gringo tinha ido assistir o time feminino jogar. E disse que queria levar elas pra fora do Brasil. Só que pra isso acontecer, elas precisavam lotar o estádio de pessoas assistindo. E o problema é que ninguém nunca ia assistir o jogo das meninas. Só o jogo do time dos meninos. E aí ela perguntou se minha mãe tinha uma hamburgueria. E eu disse que sim. E aí ela disse... E se a gente desse hambúrguer de graça pra galera que fosse assistir o jogo? E eu falei que não. Que aquela era uma péssima ideia. Eu nem sabia se minha mãe ia deixar. E a gente precisaria de muita ajuda pra fazer os hambúrgueres. E aí ela respondeu que a gente já tinha ajuda. Da Carol, da Isabela, do Léo e do Luiz. Ah, mas eu não ia aceitar. Ainda mais depois do que tinha acontecido na quadra. Só que aí ela ficou me insistindo e... E agora? O que será que eu faço? Aquele calor de 40 graus tava quase me fazendo derreter. Por sorte, eu tinha o Luiz ali do meu lado. Mas fala sério. Ninguém merece ficar toda suada na frente da pessoa que gosta. Então ele disse... Nossa, Tina, como você tá linda de cabelo preso. Ele tava totalmente na minha. Com certeza ia rolar. Obrigada, calor, por ter me feito prender o cabelo. Tudo aconteceu depois que eu topei ajudar a Ana Clara. Agora ia distribuir hambúrguer grátis pra todo mundo que aparecesse pra assistir o jogo. Isso se alguém fosse assistir, né? Porque o jogo tava pra começar e só tinha eu e o Luiz e as meninas treinando na quadra. Então ele me perguntou se eu achava que o resto do pessoal ia aparecer pra ajudar. E eu disse que sim. Mas a verdade é que eu nem sabia. Eu sei que eu tava achando ótimo ficar um tempo sozinha com ele. E aí ele disse que eu era muito fofa por ter topado ajudar a Ana Clara. E aí eu comecei a ficar toda sem graça quando de repente... O Kaique Moraes chegou. E agora? O que eu faço? Perguntei pro Kaique por que ele tava ali. Então ele disse que tinha ido trazer o resto do pessoal. E de repente todo mundo chegou pra ajudar. E a Isabela ainda falou que ela e o Léo tinham feito a maior propaganda do jogo pras turmas. Será que era impressão minha ou tava rolando um clima entre eles? Eu só sei que depois começou a chegar tanta gente pra assistir o jogo que o estádio ficou lotado. E na hora da partida a Ana Clara fez um gol que fez todo mundo vibrar. O time dela acabou ganhando. Agora tinha grandes chances dela jogar fora do Brasil. E ela era muito boa. Eu acho que é porque ela jogava com o coração. E é diferente quando a gente faz algo que a gente realmente gosta. Foi aí que o Kaique cortou o clima dizendo que tinha... Curtido meu cabelo preso. Curtido meu cabelo preso? Como assim? Não é que estranho? Ai, me deixou sem graça. De repente a Carol chegou atrapalhando nossa conversa. Dizendo que tinha visto a Ana Clara arrastando o Luiz pra fora da Clara. E me chamou pra seguir eles. E agora? O que será que eu posso? Ele olhava diferente pra ela. Luiz e a Ana Clara pareciam apaixonados um pelo outro. Então ele puxou a cintura dela e depois eles começaram a se abraçar. Eu senti meu coração quebrar. Tudo aconteceu depois que eu topei seguir a Carol. Então ela me levou pra trás de uma pilastra pra observar os dois. E nisso alguém pisou no meu pé e quando eu vi era a Isabela. Aí a gente teve que ficar se espremendo ali pra não ser vistas. Quando de repente a gente acabou vendo aquilo. E eu não era a única que tava triste. Eu nunca tinha visto a Carol daquele jeito. Acho que é porque a vida toda ela foi sempre muito controlada pelo pai e teve tudo o que queria. E o sentimento do Luiz não era algo que ela podia comprar. Então ela fugiu sem nem se despedir da gente. A verdade é que eu também tava me sentindo péssima. Foi aí que a Isabela disse que ia no shopping com o Léo. E perguntou se eu queria ir junto. E aí? O que eu faço? E se você tá gostando da série, não esquece de curtir o vídeo aqui. E marcar dois amigos aqui nos comentários pra acompanhar essa história com você. Tentei conversar com o Luiz, mas não encontrei ele. Então acabei sentando no banco da quadra. Por que a vida é assim? A gente encontra uma pessoa, se apaixona e depois ela abandona a gente. Era melhor nem ter conhecido. Acho que eu tava destinada a passar o resto da minha vida sozinha. Enquanto todas as outras pessoas que eu conheço se pegam, ficam, namoram. Foi aí que o Kaique Moraes chegou sentando do meu lado. Ai, ele era a última pessoa do mundo que eu queria ver. Aí ele me perguntou o que tinha acontecido e eu mandei ele embora. Eu disse pra ele parar de fingir que era meu amiguinho. Ele já tinha me machucado demais no passado. Aí ele respondeu que sempre gostou de mim e que nunca foi a intenção dele me machucar. Mas era tarde demais. Eu não queria ficar lá ouvindo. E a verdade é que eu não queria ouvir ninguém. Eu não queria ninguém do meu lado. Eu precisava ficar sozinha, achar um lugar pra me esconder. Mas aonde? É um fato que eu odeio ficar triste perto das pessoas. Fala sério. Você quer chorar, ficar na sua. E tem alguém do seu lado? Tem coisa pior que isso? Por isso mesmo eu acabei me escondendo no vestuário. Eu gosto de ficar triste sozinha. É onde eu consigo colocar tudo pra fora. E ainda fico me olhando no espelho sentindo que tô no próprio filme de drama. Tá, chega de drama. Agora eu tava tentando lidar com o que eu tava sentindo. Era muito difícil aceitar que eu tinha simplesmente perdido o amor da minha vida. Tanto que eu já tava 3 horas sentada naquele vaso. Toda triste. Eu acho que eu já tava até com a bunda marcada. Ai, melhor levantar. Foi então que eu comecei a ouvir uns barulhos muito estranhos no vestuário. Era como se alguém estivesse me perseguindo. E agora? O que eu faço? Se você tá gostando da série, esquece de curtir o vídeo aqui e marcar dois amigos comentários pra assistir a série com você. Fui me esconder no armário, quando de repente notei que era só o Kaique Moraes. Ele disse que eu tinha esquecido meu celular na quadra. E aí me devolveu. Ai, ele quase me matou de susto. E quando a gente tava indo embora, notamos que a porta do vestuário tava trancada. Ah não. Agora a gente tava preso. E pior é que lá nem pegava sinal, então nem tinha como eu ligar pra alguém. A gente acabou sentando no chão, sem esperança de sair de lá tão cedo. E aí eu aproveitei pra pedir desculpas pelo que tinha acontecido. Eu acho que eu acabei descontando minha raiva nele. Aí ele começou a pedir desculpas também. Por tudo. Diz que na época que eu entrei na escola, ele também se sentia meio sozinho. Então inventou aqueles apelidos pra chamar minha atenção, mas ele não imaginava que todo mundo começaria a me zoar por conta daquilo. Ele disse que só queria ser meu amigo. Mas acabou fazendo isso da maneira errada. E bota errada nisso. Depois a gente até ficou conversando. Até que mais tarde ele perguntou se podia dormir no meu colo. E de repente ele apagou? E agora? O que será que eu faço? O Kaique ficou dormindo no meu colo. Mas até que ele ficava bonitinho daquele jeito. E eu acabei dormindo também. E até ronquei. Então o tio da pipoca chegou e perguntou o que a gente tava fazendo no banheiro sozinho. E se tava rolando alguma coisa. E eu disse que não. Mas eu fiquei morrendo de vergonha. Depois ele contou que teve uma dor de barriga e acabou se trancando lá no vestuário. E não viu que a gente tava lá. Diz também que tinha entupido o vaso. Ai gente, não precisava saber daquilo. E aí ele mandou a gente embora de lá. Antes que nossos pais ligassem preocupados. E no dia seguinte na aula, o Kaique ficou me olhando. Certeza que ele tava lembrando da gente dormindo junto. Fiquei só disfarçando. Aí a professora falou que ia começar a prova. Nossa, eu tinha dormido no vestuário e esquecido completamente daquela prova. Agora o que eu podia fazer era tentar pedir cola pra alguém. E aí? Pra quem eu peço? Era difícil fazer prova. Mas era pior ainda fazer prova com o pessoal da minha sala, que era mais burro que uma porta. Sério, eu ainda tentei pedir cola pro Kaique. Disse pra ele me passar a resposta da questão 3. Então ele começou a falar um monte de coisa, mas aquilo não tava fazendo o menor sentido. E aí a professora começou a encarar a gente. Como se fosse o próprio exorcista. Deus me livre daquela mulher. E nisso, a Carol também não parava de olhar pra mim. Caramba, será que ela tava querendo resposta de alguma questão? Porque se fosse, ela tava mirando da pessoa errada. Enquanto isso, o Luiz parecia estar super concentrado na prova. Eu ainda tentei dar aquela espiada de canto de olho pra ver se eu consegui alguma resposta. Mas ele parecia estar viajando. E de repente, ele virou pra minha direção. E aí ele espirrou. Nossa, eu senti o catarro caiu na minha prova. E também senti o zero que eu ia tirar. E aí de repente a professora chegou aí, pegou eu e o Kaique colando. E agora? O que eu faço? Acabei assumindo a culpa por colar. Eu não queria ver o Kaique se dando mal. E eu tinha começado aquela confusão mesmo. Mas aí ele disse pro professor que na verdade a culpa era dele. Peraí, ele tava me defendendo? Ele parecia mesmo ter mudado. Não era mais aquele garotinho chato que me enche o saco. Agora ele tava... um gato. E de repente a Carol apareceu assumindo a culpa e falando pro professor que na verdade ela tinha pedido cola pra gente. E ela ainda foi expulsa de sábado. E eu achei aquilo super estranho. Depois eu fui agradecer a Carol pelo que ela fez. Ela falou que agora eu devia um favor pra ela. Mas que ela não ia me cobrar ainda. Perguntei então como ela tava se sentindo desde aquele dia do jogo. Ela respondeu que ainda tava chateada. Mas eu sabia exatamente como era aquela sensação. Era até engraçado nós duas ali juntas passando pela mesma coisa. Então ela deu a ideia da gente descobrir o que tava acontecendo entre os dois. E se eles estavam mesmo juntos. Mas a Carol ainda não me parecia alguém tão confiável. E agora? O que eu faço? Fomos investigar o que tava acontecendo entre o Luiz e a Ana Clara. Mas a gente não tava achando a Ana em parte nenhuma do colégio. Foi aí que de repente ela apareceu atrás da gente perguntando por que a gente tava perseguindo ela. E aí eu e a Carol falamos que ninguém tava perseguindo ela. A gente era péssima mentindo. Mas aí ela perguntou se a gente queria saber sobre o Luiz. E a gente disse que sim. A Ana falou que aquele dia na quadra ele só tinha ido parabenizar ela por conta do jogo. E que ela até mesmo acabou se declarando. Dizendo que tinha mandado uma carta azul pra ele no dia do Correio Elegante. Mas ele disse que eles eram só amigos. E que ele já gostava de uma outra pessoa. Ou seja, se não era a Isabela e não era a Ana Clara. Aquilo significava que agora a disputa tava entre eu e a Carol. E olha que eu nunca fui muito boa em competição. Mas aquela eu fazia questão de ganhar. Agora eu precisava de um jeito de chegar no Luiz. Fui tentar beijar o Luiz. Mas antes eu ia aplicar meus conhecimentos. Eu li num site que antes de beijar precisava fazer contato visual com a pessoa. Que no caso não tava adiantando. Depois tinha que sorrir. E tentar demonstrar confiança. E aí aquilo não tava dando certo. E aí depois eu decidi pular todas as etapas. E partir pra cima dele. Mas eu acho que ele não entendeu muito bem. Porque ele parecia estar viajando. E enquanto isso o Kaique não parava de me olhar. Ele parecia bravo. Eu hein. Foi aí que a professora entrou na sala. E começou a falar de um tal de concurso de talentos. Era uma pena que eu não ia participar. Porque sinceramente eu não tinha talento nenhum. Nem pra beijar. Quem dirá pra cantar. Pra falar a verdade eu até cantava. Mas pro meu espelho. E olhe lá. A professora ainda disse que quem ganhasse ia receber ingressos grátis. Pra assistir o show de qualquer banda. Ou cantor que quisesse. Mas eu não ia me arriscar. Foi aí que quando a aula tava quase acabando. A Carol me arrastou pra sala do zelador. Que mania horrível as pessoas têm de ficar me trancando na sala do zelador. Certeza que ela queria se vingar por eu ter tentado beijar o Luiz. E agora? O que eu faço? Briguei com a Carol por ela ter me trancado naquela sala. E ela disse que só tinha me levado lá. Porque precisava me contar um segredo. Que eu só tava esperando as outras meninas chegarem. Que outras meninas. Aí de repente a Ana Clara e Isabela apareceram. E ótimo. Agora nosso clube tava completo. Foi então que ela disse que era uma Blink. E ela disse que era muito fã do Blackpink. Tipo completamente viciada. E disse que queria ganhar um concurso de talentos. Pra conseguir ingresso pro show delas. Mas que pra isso ela queria formar um grupo musical. E precisava de outras três integrantes. Pra cantar e dançar. Então a Ana Clara perguntou. Que se o pai da Carol era tão rico. Porque ele não podia simplesmente comprar os ingressos. Ela disse que o pai dela não gostava dessas coisas. Que a família dela era muito tradicional. Mas quem disse que o pai dela precisava saber. Ela deu ideia da gente sair escondido na casa dela. Ela ainda falou que tinha ajudado a Isabela a virar representante. Ajudado a Ana Clara com o jogo. E me ajudado com a prova. E que a gente era amigas né. E amigas se ajudavam. Nossa pior que eu morria de medo de palco. Mas por um lado eu tava devendo um favor pra Carol por causa da prova. E agora? O que eu faço? Nos dias que ficamos juntas ensaiando pro concurso. Acabei descobrindo várias coisas sobre as meninas. A Isabela por exemplo. Era filha mais nova e tinha cinco irmãos homens. E ela parecia bem feliz sendo representante do colégio. Ela era tão inteligente. Eu acho que se quisesse até podia virar presidente. Já a Ana Clara ainda parecia meio abalada por conta das coisas com o Luiz. Mas ao mesmo tempo também parecia feliz. Ela conseguiu a vaga pra jogar fora do Brasil. Fiquei tão feliz por ela. E a Carol... Ela tinha um jeito único. Durante o tempo que a gente ficou treinando. Ela ficou obrigando a gente a comer alface. Eu comi tanta alface que eu achei que ia virar uma planta. Mas acho que pela primeira vez na vida. Eu não tava com medo de ter pessoas do meu lado. Talvez aquilo fosse amizade. A gente era muito diferente de jeito. Não se tratava de ter pessoas exatamente iguais a você. Mas pessoas diferentes. Que te fazem aprender com elas. Quando o ensaio daquele dia acabou. A Ana e a Isa foram embora. E eu fiquei com a Carol esperando minha mãe me buscar. Foi aí que de repente o pai da Carol entrou no quarto e perguntou o que a gente tava fazendo. E agora? O que a gente faz? O pai da Carol brigou feio com ela. Depois que ela contou que a gente tava ensaiando pro concurso de talentos. Ele disse que ela tinha que parar com aquelas besteiras. E estudar pra ter um futuro na empresa da família. E eu fiquei com pena dela. Ela tava tão empolgada com o concurso de talentos. Engraçado, como eu sempre julguei a Carol. Achando que ela fosse mais uma garota metida. Mas acho que a gente era mais parecida do que eu imaginava. Ela sempre teve tantas pessoas do lado dela. Só que no fundo, acho que ela também se sentia sozinha. Por isso fingia ser forte o tempo inteiro. Talvez solidão não tivesse a ver com ter mil pessoas ao seu lado. Ou nenhuma. É mais como um sentimento. E pode atingir qualquer pessoa. Eu até dei a ideia da gente tentar se apresentar escondida. Mas... Ela falou que o pai dela era muito amigo do diretor da escola. Então todo ano ele ia lá assistir as apresentações. Nossa, a Carol tava tão chateada. E ela era tão boa cantando e dançando. Eu não queria que ela desistisse do concurso assim. Mas peraí. Eu acho que eu conheci alguém que podia ajudar. Era dia do concurso de talentos. E como todo clichê de história. Eu tava muito nervosa pra subir no palco. Por sorte. Eu tinha as meninas do meu lado. Inclusive a Isabela até falou que qualquer coisa. Se eu tivesse muito nervosa. Era só eu usar a dica de imaginar a Luiz sem camisa. Ai, a Luiz sem camisa. E a gente até tinha feito um plano pra evitar o pai da Carol. Pedi a ajuda do Kaique. Pra ele tentar distrair o pai da Carol. Dizendo que era o novo namorado dela. E como ele era ciumento. Isso provavelmente deixaria ele ocupado. Pelo menos até a nossa apresentação acabar. E quando eu vi toda aquela gente me olhando do auditório. Eu lembrei de como eu sentia medo das pessoas. E como eu passei a vida toda fugindo delas. Mas ali. Naquele palco. Eu tava me sentindo segura. E com a maior coragem do mundo. Porque eu tinha amigas do meu lado. Sim, minhas amigas. Foi então que a apresentação acabou. E de repente a gente viu o pai da Carol na plateia. Ah não. Acho que o plano tinha falhado. E agora? O que a gente faz? Escondemos a Carol torcendo pro pai dela não encontrar a gente. Foi aí que de repente ele entrou no camarim. Só que não demorou muito pra ele nos descobrir. Mas também a Carol tava escondida atrás de uns travesseiros. Foi a Ana Clara que deu aquela ideia idiota. Então ele falou que viu toda a apresentação. E que não ia dar os ingressos pra Carol ir no show do Blackpink. Mas que se ela ganhasse o concurso de talentos. Ela podia ir. Ele falou também que adorou a apresentação da filha. E que se ela realmente gostava de cantar e dançar. Ele não ia mais atrapalhar. Ele ainda perguntou se a Carol tava namorando. E disse que o menino maluco parou ele falando que eles estavam namorando. Ah e parece que o plano com o Kaique tinha dado errado mesmo. Mas aí a Carol falou que não. Que eles eram só amigos. E na hora de ir embora a lenda chegou em mim e perguntou se podia aproveitar a situação toda. E se declarar logo pro Luiz. Ela também perguntou se eu me importava com isso. E agora? O que eu faço? Tava indo embora do auditório quando notei que perdi meu colar. Sem querer acho que deixei ele cair no meio da apresentação. Só que quando voltei pra pegar acabei vendo a Carol conversando com o Luiz. Mas tava tudo bem. Eu disse que ela podia se declarar pra ele. E a verdade é que eu tava até um pouco confusa com meus sentimentos. Eu acho que eu não tava mais ligando pra quem o Luiz gostava. Agora a Carol era minha amiga. Então se ele quisesse ficar com ela. Eu ficaria feliz pelos dois. E se eu gostasse do... Kaique? De repente o Kaique apareceu na minha frente com um colar. Ele falou que na verdade... Há um tempo atrás, ele tinha colocado o colar na minha mochila. Como uma forma de me pedir desculpas por todas as coisas que ele tinha feito. Só que na época eu acabei achando que quem tinha feito isso era o Luiz. E ele ficou sem graça de me falar a verdade. Até aquele momento. Depois ele contou que sempre gostou de mim. E agora eu já tava sentindo meu coração super acelerado. E justamente pela pessoa que eu mais odiei a vida inteira. Mas e o Luiz e a promessa? E agora o que eu faço? Beijei o Kaique e depois ele me devolveu o colar. Só que eu acabei ficando tão sem graça com o que tinha acontecido. Que depois eu me despedi super rápido e saí correndo. E quando eu cheguei em casa, recebi a notícia. A Carol disse que tinha acabado de levar um fora. Ou seja, se não era a Isabela, a Ana Clara ou a Carol de quem o Luiz gostava. Então era eu? Gostei do menino praticamente a vida toda. Tinha acabado de descobrir que ele também gostava de mim. E de repente, eu tinha beijado o garoto que eu mais odiava? E pra piorar, eu acho que eu tava completamente apaixonada por ele. Eu tava mesmo vivendo um triângulo amoroso. Decidi então sumir de todo mundo. E ficar dias ali na minha cama. Eu tava confusa. E além de tudo, tava chegando meu aniversário. E eu odiava aquela data. Sempre passava ele sozinha. E quando era mais nova, ficava esperando uma ligação do meu pai me desejando parabéns. Essa ligação nunca chegou. Mas naquele ano, eu pensei em fazer algo diferente. E agora? O que eu faço? Liguei pra Carol e ela apareceu lá em casa. Ela disse pra eu me arrumar e levantar daquela cama. Mas eu não queria ir. Então ela ficou me insistindo. E depois fomos pra casa dela. E quando a gente chegou lá, as meninas tinham organizado um aniversário surpresa pra mim. E depois elas perguntaram se eu tava bem e por que eu tinha sumido. Aí eu expliquei sobre a história com o Kaique. E elas ficaram me enchendo o saco por causa do meu triângulo amoroso. Depois eu aproveitei pra perguntar pra Carol como que ela tava se sentindo em relação ao Luiz. E ela disse que ficou triste na hora que levou fora. Mas que ia ficar bem. Até porque ela tinha uma novidade pra contar. A gente tinha ganhado o concurso de talentos e ia pro show do Blackpink. Nossa, aquilo era muito incrível. E a Isa... A Isa não parava de mexer no celular. Foi aí que a Ana tomou o celular da mão dela e viu várias fotos do Léo. É, parece que o tempo passou, mas a Isa continuava a mesma stalker doida de sempre. Depois disso, as meninas falaram pra eu ir lá resolver minha vida amorosa. E agora? Com quem eu falo? Falei pro Luiz que eu gostava de outra pessoa e que eu não podia ficar com ele. Aí ele continuou parado em dúvida. E eu expliquei toda a história do Correio Elegante e do Clube da Carta Azul. Depois ele ficou super sem graça. Ele contou que, na verdade, não gostava de garotas. E que aquele era o Dudu da Turma B. Ele tinha enviado uma carta azul pra ele. E desde então, os dois estavam juntos. De repente, me veio um flash do dia do Correio Elegante e eu lembrei de todas as pessoas que estavam escrevendo cartas. E, nossa, como eu não pensei naquilo antes! Por um lado, eu fiquei feliz pelo Luiz. Mas, por outro, eu ainda tava bem em choque com tudo. Eu não sabia mesmo o que dizer, mas acho que aquilo era um alívio. Pelo menos agora, meu coração tava livre. Graças a toda aquela confusão, eu conheci as melhores amigas do mundo e ainda resolvi uma briga do passado. Ele perguntou se a gente podia continuar com a promessa de ficar juntos pra sempre, sendo amigos. E eu disse que sim. Depois, as meninas foram me perguntar o que tinha acontecido. E agora? O que eu faço? Deixei o Luiz explicar pras meninas o que tinha acontecido. Até porque eu acho que eles iam demorar muito naquela conversa e eu tinha outras coisas pra resolver. Fui conversar com o Kaique e aproveitei pra contar a história toda. Falei que todo mundo comprou uma carta azul no Correio Elegante porque as outras cores tinham acabado. Contei do clube, da promessa. E, no final, ele começou a rir. Ele disse que, no dia do Correio Elegante, ele tava tentando arrumar uma forma de se declarar pra mim e acabou comprando quase todas as cartas que tinha porque nada que ele escreveu tinha ficado bom. A não ser aquela carta laranja que dizia. Querida Tina, desculpe pelo passado. Não foi minha intenção te machucar. Eu sempre quis você do meu lado. E agora, pela primeira vez, consigo expressar o que eu sinto. Sei que pode ser meio cedo, mas... Aceitaria namorar comigo? Então, eu respondi que sim! Acho que, no final, as pessoas não eram tão assustadoras quanto eu pensei que fossem. E não era tão difícil fazer amigos. Amizade é como uma florzinha que precisa ser regada todo dia. Primeiro é uma semente, depois vem o caule e, por último, vem as pétalas. Naquela hora, eu olhei pros meus amigos e eu me sentia completa. Era como se eu tivesse unido a vida toda no inverno. Mas agora meu coração dizia, hora da primavera.